Se você não veio, você está perdendo. Quais são as melhores lembranças dos shows que você fez aqui no Brasil? E quais são as melhores lembranças do Brasil em geral que você tem? Eu ainda estou fazendo algumas dessas lembranças. Minha esposa é brasileira. Essa é uma das melhores coisas do Brasil. Mas, claro, eu amo as audiências, eu amo o cenário e a abertura das pessoas quando vêm para os shows e querem rockar. Isso é incrível.